Fala, galera do canal, galera da topografia, galera do Civil 3D. Esse vídeo de hoje, cara, tá demais, tá demais mesmo. É uma dica não só minha, mas do Wilson, que trouxe aí um vídeo de metodologia ali pra galera do canal, e do Claudio Honor Silva, que também é meu amigo e tem canal aqui no YouTube também, depois vale a pena conferir lá, Claudio Silva. Tem muita dica legal sobre topografia, sobre Civil 3D, principalmente sobre esse tema que a gente vai trabalhar agora, que é o server. Há poucos dias atrás nós colocamos no ar aqui um vídeo sobre meio fio automático, feito com Firtline. Essa seria a terceira forma, mas já é a minha forma preferida de agora em diante. Vou começar a explorar um pouco mais, inclusive aqui no canal e no método Fluxor pra galera. Se você não sabe o que é método Fluxor, procure aí na descrição que você vai ter todas as informações. Agora, deixa de enrolação, deixa logo o like aí e vamos pro conteúdo que o vídeo de hoje tá demais. Solta a vinheta! Galera, vamos lá pro conteúdo então. Se você nunca ouviu falar sobre o que eu vou te falar agora, presta atenção que eu vou explicar no passo a passo, certo? Acelerado, mas com calma, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é isso? Isso é um cadastro de topografia. Topografia veio aqui e cadastrou os pontos importantes de meio fio, que são os pontos de desenvolvimento de raio, do 7 até o 15. Depois, ele pegou aqui e lançou pra mim do 7 ao 29, né? Tem até um ponto repetido aqui, deixa eu deletar esse ponto repetido. Tá? Tem um outro ponto repetido ali, mas acho que ele não vai fazer muita diferença. Então, são os pontos da topografia. Onde que estão esses pontos? Pra que você possa entender as medidas depois. Imagina o seguinte, o meio fio é isso aqui, 0.65 com uma declividade de 2 centímetros. Então, se você pegar aqui, 0.002 centímetros, o meio fio é isso aqui. Esse é o ponto inicial que a gente tá falando sobre o início dele, que é esse ponto aqui. Lá aqui embaixo, daqui pra cá ele tem 65 centímetros, então eu vou fazer aqui pra que fique bem desenhado pra você. Pra você não ter dificuldade depois de entender qual que vai ser o processo de construção. 65 centímetros. Depois desse ponto aqui, que é o ponto da topografia coleta, ele vai tá aqui a 0.15. 0.15, opa, ó, a 0.15, só que com 0.1, 0.05, então ele vai tá com esse afastamento aqui, ó, ó, vai ser isso daqui. Daqui ele vai ter 10 centímetros, 0.10, e daqui ele vai ter também, aqui ele vai ter 0.15, tá? Então, o meio fio visto em corte é isso daqui, tá? E o ponto onde nós vamos estar coletando, ele está exatamente aqui. Então, você vai considerar isso aqui como o limite do eixo x, do eixo x, pra que o que está daqui para a direita é positivo, que daqui para a esquerda é negativo. Essa é a lógica do programa, essa é a lógica de qualquer plano cartesiano, tá? Então, vamos lá. Vamos entender, então, que essa linha está aqui, tudo que está pra cá, ele vai ser, ele vai ser, é, é, da direita e da esquerda, tá? Essa lógica aqui, que é a lógica do estaqueamento, você precisa entender, na hora de você desenhar, você saber qual que é a lógica dos pontos pra que ele possa fazer a descrição. Então, nesse caso aqui, ó, o meu, o meu, o meu desenho da forma que está, ele vai ficar ao contrário, porque tudo depende do sentido de coleta de pontos. Então, se eu coloco pra ele aqui, que a partir desse ponto, ele coloque o 0.65, esse 0.65, por ele estar à esquerda, ele que vai ser o negativo, e os demais aqui que vão ser o positivo. Então, nesse sentido de coleta aqui, é como se eu estivesse ao contrário aqui, ó, ao contrário do que eu acabei de explicar pra você, ó, é como se eu estivesse dessa forma aqui, ó. Yes. Beleza, olha lá, o 0.65 está à esquerda, e as demais medidas que eu vou lançar, elas vão estar à direita, tá? Então, eu acabei de explicar pra você, mas só que quando você analisa o plano de onde foi coletado, da ordem que foi coletado, é que você vai entender essas informações adequadamente. Então, 0.65, 0.5 e 0.10. Então, vai estar mais fácil até de desenhar nesse sentido aqui. Como é que eu vou desenhar isso, Elton? Como é que eu vou fazer o server entender isso automaticamente? Bom, você tem as descrições aqui, meio fio, e você vai vir aqui e selecionar apenas o primeiro ponto, e vai vir aqui em Edit Points, sim, normal, no Edit Points. E vai trabalhar dentro do How Discretion, que serve muito mais do que simplesmente pra dar uma descrição. Você já não parou pra pensar que tem How Discretion, Full Discretion? Cada um deles tem uma função específica. Então, a primeira informação que eu vou digitar nele vai ser o H do 0.65. Então, eu acabei de ver que esse H é menos 0.65. É importante que entre o H e o 0.65 não tenha espaço, porque o espaço é entendido pra ele como um elemento de separação. Depois, eu vou digitar pra ele qual é o V que vai ter em relação àquele ponto. Ele está acima ou abaixo? Bom, então ele vai estar acima 0.02 centímetros, porque equivale ali a aproximação do que eu teria dentro de 65 centímetros em diferença de desnível de cota. Depois, eu vou partir pra outra medida. A outra medida que é H 0.05, 5 centímetros pra direita, porque eu estou falando deste afastamento aqui, daqui pra cá. E o próximo V, ele está quanto acima? 15 centímetros acima. Então, V 0.15 centímetros. Depois, eu vou ter o outro H. O outro H vai estar quanto? A 15 centímetros em relação ao meu ponto final, que é esse ponto aqui. Se você contar, você tem 10 aqui e 5 aqui de afastamento. Então, o H é 0.15 centímetros. E o meu V é de 0.15 também. E depois, eu vou ter um ponto final, que vai estar aqui embaixo, que ele está a H 0.16. Eu vou dar um centímetro de folga, pra que ele não fique 100% na vertical. E ele está a quanto de altura? A 0, que eu quero ele na mesma altura aqui do inicial. Então, V igual a 0. Eu vou dar um Enter. Você vai observar que no primeiro ponto, ele fez essa descrição enorme aqui, para esse primeiro ponto, que tem aqui o mesmo meio fio. E por que ele vai aplicar a todos? Porque o primeiro elemento vai ser igual para todos. Então, todos que estiverem nesse elemento, ele vai entender da mesma forma. Finalizada essa fase aqui, dentro do How Discretion, você precisa começar a entender agora um pouco como funciona o server. Server é uma ferramenta fantástica. Tanto ela serve para cálculo de poligonais fechadas, como para a criação de um monte de rotinas. Então, vamos lá por partes, para que você possa entender direitinho o que eu estou te falando. Vamos lá. Server. Aqui dentro do server, eu aconselho você, se você não tem, eu vou criar um novo aqui, para você ver que não tem mágica na coisa. Vou colocar aqui meio fio. Meio fio vídeo. Beleza. Depois, se você quiser, eu te mando esse material aqui. É só me mandar uma mensagem. Está aqui criado. Meio fio vídeo. Quando ele vem aqui, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e importar server data. Importar server data. Eu vou pedir para ele importar para mim o meio fio vídeo. E aqui eu vou dizer para ele, olha, que dentre as várias opções que podem ser pontifazes, pode trazer de um arquivo de pontos, ou pode trazer dos pontos que você já criou e importou aqui dentro. Eu vou trazer porque já estão aqui dentro. Então, from drawing, select from drawing, corrent drawing. Você pode selecionar um grupo, por seleção, uma parte, ou todos, tá? E dar um... Opa! Vamos lá, meio fio vídeo. Next. Select from corrent drawing. Todos. Next. Aqui. Não há necessidade de fazer nada. E aqui, você tem que ficar atento para que ele processe as lineworks durante a importação. Tá? Então, finish. E aí, quando ele fizer isso, ele já vai importar e processar para você essas linhas aqui, ó. Com o offset que você determinou. Então, não era 65 lá? Vamos dar uma olhadinha, ó. Olha lá, ó. 65, ó. 65. Aqui, ó. 5. Aqui, 10. E aqui, 1 centímetro. Olha lá. As linhas que eu coloquei, com as distâncias que eu coloquei, a partir de um determinado ponto. E o bacana disso aqui, que já são linhas 3D. Você pode vir aqui depois, ó. Aqui sobre ele. E no processar, aqui, lineworks. Aqui, ó. Em figures. Create black lines a partir das figures. Ou seja, ele vai pegar as black lines que você gerou. Aqui é meio fio, meio fio 1, 2, 3 e 4. Que são aquelas que estão lá. Ele pode adicionar elas a uma surface. Você já coloca aqui, ó. Meio fio. Olha o tempo que você está ganhando aqui, galera. Olha, vale o like, hein. Se não deixou o like, deixa o like aí agora, hein. Estou vendo daqui, hein. Estou vendo daqui você chegando até esse ponto do vídeo e não deixando o like, hein. Vai lá. Dá essa força aí para o canal. Olha lá o que ele vai fazer, galera. Já criou aqui, ó. A surface para você. Você pode vir aqui, ó. Dar um object viewer. E visualizar essa surface, olha. Em 3D. Já com o seu meio fio. Criadinho aí, ó. Olha lá. Todo aquele passo a passo que eu te passei da vez anterior. É muito mais fácil. Há dois cliques aqui, vamos dizer, de você executar o seu trabalho. Olha lá. Olha aqui o detalhe do encaixe do meio fio. Essas superfícies meio alongadas são difíceis de dar uma perspectiva legal. Deixa eu ver esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Vamos ver para aproximar aqui. Bem para você ver o lado de cá do meio fio. Que é o lado que encaixa aqui, né, ó. Olha lá. Olha lá o 65. Olha o encaixe do meio fio. Com uma linha só na topografia. Diz aí se não vale o like. Uma linha só na topografia. Você lançar todas as linhas do meio fio. De uma forma bem prática. Tá bom? Então, galera. Essa dica não é só minha. É do Wilson. Do Wilson. Que trouxe o vídeo para a gente poder desenvolver a metodologia. Do Claudio Honor Silva. Que nos deu a dica de fazer esse vídeo aí também. O Claudio Honor tem um canal aqui. Então deixa o like aí. E ainda não acabou, não. Deixa eu te explicar um pouco mais para que você não dê um bug e fale. Pô, que mágica é essa? Como é que funciona essa mágica? Não é mágica. Se você entender o funcionamento do server, do sample network. Se você abrir ele aqui, ó. O que você vai ter? Você vai ter duas configurações que talvez estejam desativadas aí no seu. E que você tem que ficar atento aqui dentro lá em New Work. Em sample, você vai clicar duas vezes sobre o sample. E você vai ver que quando você vai criar, tem uma associação lá que se chama sample. Essa associação, ela tem algumas regras. A primeira delas, olha lá. Fruitline Codes Delimit. Space. Pode estar como como delimit. Pode estar como outra forma. Se você modificá-la nos settings. Field Codescape. Se você tiver uma barra, ele vai escapar de seguir aquele código. Automático Retorno. Yes. É begin, voltar, B, continue, C, E, end, que é o final. É quando você quer seccionar. Então, se você adotar esses códigos aqui no seu levantamento, a grande chance de você fazer um trabalho cada vez mais automatizado é muito grande. É muito... Para que você possa realizar esse trabalho, você vai ter que incorporar isso. Ou nos códigos, ou na análise de projeto. Tá? Vertical Offset. Olha o V. Horizontal Offset. Olha o H. Está vendo lá naquela composição, se encaixando tudo agora, tudo esclarecido? Onde está o H, era o Horizontal Offset. Então, eu disse para ele, olha, H65, o que ele fez, lançou para mim os 65 centímetros. Eu disse para ele, olha, o V desse mesmo H65 é 2 centímetros. Depois eu fiz para a esquerda. Então, agora eu quero um H de menos 5 centímetros. Menos 0,05. E um V de 15. Stopped Offset. Stopped Offset. SO. Se você tiver esse SO aqui, ele vai finalizar o Offset. Aí você tem os segmentos de linha. RPN. Conectar pontos. O CPN. Retângulo. Então, tem várias outras funções aqui que você pode automatizar. As muito legais aqui. Tem um canal gringo aqui que eu sigo sempre. Tem muito conteúdo, principalmente sobre essa etapa. Vou tentar trazer um pouco mais desse conteúdo aqui para vocês. Com curva, entrada de curva, final de curva. Para que você está com a poliline e de repente você vá fazer um arco, um arco, um raio. Tá bom? São todos esses comandos automáticos que você cadastra aqui dentro do server. Tá bom? Galera, o vídeo de hoje é isso aí. Super dica. Deixa o like. Não esquece de deixar o joinha. Um abraço a todos aí que contribuíram. Tchau. Tchau.